Vamos lá, Isadora Carolina, Alves Nunes Vieira, vamos buscar uma palavra do nosso tarô cigano nesta noite para você, minha irmã. Maravilha, salve o nosso tarô cigano. Vamos lá. Salve o tarô cigano, salve nossa cigana. Maravilha, vamos que vamos, é Jurema com Axé. Olha, primeira carta, minha irmã. Muito cuidado com o inimigo. Olha aí a carta do inimigo, minha irmã. Muito cuidado, a espiritualidade te alertando pelas punhaladas que muitas das vezes as pessoas chegam, abraçam e por trás querem lhe prejudicar. Mas a espiritualidade, o tarô cigano fala para você, cuidado com os seus inimigos. Peça a espiritualidade para ir na frente que os seus inimigos não tenham força para te derrubar. Porque quem tem sua estrela, a estrela é sua. Cada um tem seu caminho, cada um tem sua estrela. Mas infelizmente as pessoas crescem o olho querendo ser o que o outro é. Mas cada um tem seu caminho. A cada dia peça a espiritualidade que os meus inimigos não tenham forças contra a minha vida. Mas que a espiritualidade possa a cada dia estabelecer uma barreira de proteção. Porque todo mundo luta, todo mundo batalha, mas infelizmente há determinadas pessoas que gostariam de estar no lugar da outra. E isso aí é ruim porque muitas das vezes fica planejando determinadas coisas para prejudicar. Mas a espiritualidade fala com você nessa noite. Aguarde segredor. aqueles seus projetos, seus planos, fique com você. Fale somente com o sagrado, porque muitas das vezes... Sabe como é que é? Começou a contar os planos, a pessoa bota aquele olho grande. Ah, ela quer fazer isso? Mas isso aí não é para ela. Isso aí é muita coisa para ela. Mas quem tem a espiritualidade, a espiritualidade entrega é muita coisa mesmo. Porque quem é fiel ao sagrado, o sagrado é fiel para com você, para tirar os inimigos do caminho e te entregar tudo aquilo que você precisa e merece. A estrela é sua, o dom é seu e você luta pelos seus sonhos, pelos seus projetos. A espiritualidade está aí. para proteger dos inimigos, mas guarde segredo. O tarô lhe orientando nessa noite para prestar atenção, segredo. E olha, aguarde que venham mudanças aí significativas na sua vida, porque quem tem a espiritualidade, eles vão lá fazer a transformação. O redemoinho que começa a girar o vento, minha amiga, vem e vai. Você não sabe para onde, mas quem tem uma espiritualidade, o vento vem para trazer mudanças necessárias para você atingir tudo aquilo que você precisa e merece. Estamos juntos, viu? Isadora Carolina Alves Nunes Vieira. Maravilha! Salve o nosso Tarô Cigano. É nossa voz divina, Tarô. Jurema com Axé. Aqui é Deluca Natal, falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Se você ainda não acessou o nosso site, Jurema com Axé, estamos disponibilizando diversos conteúdos, olha, para você, a cada dia mais e mais, desenvolver, ter conhecimentos da nossa espiritualidade. E estamos aqui fazendo esse trabalho de Tarô Cigano, nossa voz divina para lhe ajudar. Estamos juntos, queremos ver você atingindo muito mais em 2022. Vamos que vamos! Deixe-me anotar. Vamos lá, nossa irmã. Vilma Cera, hoje, vamos lá buscar uma palavra do nosso Tarô Cigano aí para a sua vida, minha irmã Vilma. Vamos que vamos! Esse é o nosso Tarô Cigano. Vamos que vamos buscar uma palavra do nosso Tarô. Voz divina, Tarô. Salve o povo cigano. Salve nossa cigana. Salve, salve. Vamos lá. Vilma Cera, Vilma Ceraújo, o que o Tarô tem para você nesta noite, minha irmã? Primeira carta, olha, a espiritualidade buscando aí sobre a sua intimidade. Há determinadas coisas que ninguém sabe, mas a espiritualidade lá no fundo é aquela que está com você e sabe. tudo aquilo que muitas das vezes lhe entristece, aqueles momentos que ninguém está vendo, que muitas das vezes a pessoa tem que se mostrar forte diante dos outros, mas a espiritualidade vai lá no fundo e sabe das dificuldades, sabe da tristeza. mas a espiritualidade são nesses momentos de tristeza que vem para renovar, de falar de que não está sozinha, que não está lutando sozinha, que muitas das vezes se sente sozinha e no meio da batalha, no meio desse vendaval, mas a espiritualidade é com você e por você. eles têm um poder de transmutação. Na hora que você achar sozinha, na hora de tristeza, chega ali, chame, use a alfazema para renovação. Renova as minhas forças. Não me deixe fraquejar diante das lutas e das dificuldades. E a espiritualidade é aquela que renova e restitui tudo aquilo que foi perdido. Por isso que é importante de estar em sintonia cada dia mais e mais, que eles vão correr mundo, vão correr cidade e trazer e entregar em suas mãos tudo aquilo que você precisa e merece. E o caminho de glória vai chegar. O caminho de glória vai chegar. A espiritualidade está aí. Quem tem espiritualidade, eles correm mundo, correm caminho para trazer a glória para a sua vida. Porque quem tem essa virtude, quem tem essa sintonia, pode estar passando pelo vendaval, mas a espiritualidade está ali. Porque eles trazem a calmaria para lhe levar para novos mundos, novas possibilidades. E eles vão trazer em 2022 a glória em sua vida. E aí é a carta da mulher para abrir os seus caminhos a cada dia mais e mais. E te ajudar em tudo aquilo que você precisa e merece. Viu nossa irmã Vilma C. Araújo? Estamos juntos. Esse é o nosso Tarô Cigano. Voz Divina Tarô. Jurema com Axé. Maravilha. Que é Deluca Natal falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte. E hoje nosso Tarô Cigano estamos aqui para lhe ajudar. E é importante nós estarmos sempre em sintonia. E vou lembrando, gente, nome completo, data de nascimento. Estamos aqui, olha, para lhe ajudar a atingir a cada dia mais e mais. Novas possibilidades, novos mundos. E vamos que vamos. Deixa eu anotar aqui o nome de mais nosso irmão para nós estarmos ajudando nesta noite. Hoje é aqui. Jurema com Axé. Milena. Vamos que vamos. Deixa eu anotar aqui nossa irmã Milena. Escrevi o meu nome na areia Ai, que saudade da minha aldeia Escrevi o meu nome na areia Ai, que saudade da minha aldeia Meu pão branco bateu asas e voou Salve a Mestra Luziara, protetora do amor Vamos que vamos. Maravilha. Estamos juntos. Vamos lá. Milena da Conceição da Silva Salve. Salve o nosso Tarô Cigano Nossa voz divina Vamos buscar uma palavra Uma orientação Do nosso Tarô Cigano Salve. Salve o nosso Tarô Cigano Milena da Conceição da Silva Uma voz divina Para você nesta noite, minha irmã Vamos que vamos. Buscar uma palavra Olha aí Diante da dificuldade Peça a cada dia Força Viu nossa irmã Milena da Conceição Força Peça a cada dia O negócio está difícil Peça a espiritualidade Me dê força para superar as dificuldades Me dê força para superar as adversidades E a espiritualidade Vem como um refrigério Para renovar as suas forças Viu minha irmã A cada dia mais e mais Peça a cada dia Fortificação Porque quando a gente Tem as dificuldades Mas a gente não sabe Como transpor as barreiras Dificuldades Fica ali Conversando com a espiritualidade Que muitas das vezes Ah, mas como é que eu vou pedir Força ao sagrado Você tem a natureza Essa é o dispor Vá Numa árvore frondosa Coloque ali As suas mãos Peça a minha espiritualidade Renova Assim como essa árvore Tem força Assim como essa árvore Olha Ela é frondosa Que haja a renovação Das minhas forças Para que eu possa superar As adversidades Para que eu possa Transpor as barreiras Que muitas das vezes Tem se levantado Porque você tendo Essa fidelidade Para consagrado Eles vão lhe ajudar Eles vão te orientar Em todos os procedimentos Por mais difícil que seja Por mais difícil que seja O momento Na qual você está passando Eles estão com você E por você Para transpor as barreiras Transpor as dificuldades E te levar Para novos mundos E novas possibilidades Continue ali Por maior que seja A dificuldade Eles vão te mostrar Porque eles serão Seu GPS espiritual Vão te mostrar Vão te mostrar Os caminhos Olha Coloque seu nome Completo E aquilo que você Quer atingir Pegue um copo Com água Coloque a ametista Dentro Viu E coloque em cima Seu nome Com seu objetivo E aí todos os dias Você chega ali Coloca a tua mão Em cima Fala Essa água A água que renova A água que traz vida Que possa cada dia Transmutar Todas as dificuldades Em progresso Em transformação Em saúde E você vai pedindo Viu Irmã Coloque em prática Viu Milena A espiritualidade Está aí Para lhe ajudar A cada dia Mais e mais Por maior que seja A inveja Que as pessoas Têm de você Continue sendo fiel Faça esse procedimento Que você consegue Quebrar muitas energias Que muitas das vezes Vem para lhe prejudicar Vem para lhe cegar E eles vão estar Olha Abrindo a cada dia Mais e mais Vão começar A lhe mostrar Novos caminhos Vão começar A te mostrar Novas possibilidades E vão começar A transmutar Assim como aquela água Que está ali O seu pedido Eles vão estar ali Transmutando E de sete em sete dias Você troca essa água Viu Porque ali vai estar Quebrando muitas energias Ali vai estar Transmutando Joga na rua Coloca de novo E começa de novo Faz esse procedimento De sete em sete dias Estamos juntos Viu Nossa irmã Milena Da Conceição Da Silva Esse é o nosso Tarô Cigano Voz Divina Tarô Muito boa noite Nossos irmãos e amigos Que estão chegando Salve 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 Vamos lá Nosso irmão Jorge Augusto Da Silva Matias Deixe-me anotar aqui Nosso irmão Estamos juntos Esse é o nosso Tarô Cigano Voz Divina Jurema Com Axé Jurema É um pau encantador É um pau de ciência Que todos querem saber Mas se você quer jurema Jurema Eu dou jurema A você Mas se você quer jurema Jurema Eu dou jurema A você Vamos lá Jorge Augusto Da Silva Matias O que o Tarô Tem para você Nesta noite Meu irmão Vamos buscar Uma palavra Do nosso Tarô Cigano Salve Voz Divina Tarô Jorge Augusto Da Silva Matias O que o Tarô Tem para você Nesta noite Meu irmão Buscando aí Sobre a sua intimidade Quando ninguém vê A espiritualidade Vê A espiritualidade É aquela que Olha Quando ninguém está vendo Vai lá Ela juntinho Com você Nas dificuldades Nas alegrias Nas tristezas Nos sonhos Nos projetos Aquilo que ninguém fala Mas a espiritualidade É aquela que sabe Tudo aquilo Que está No seu dia a dia Que muitas das vezes Meu irmão Tem aquela vontade De desistir Dos seus sonhos Dos seus projetos Que muitas das vezes Vê a dificuldade Vê as barreiras Muitas das vezes Não tem aquelas condições Necessárias Para implementar Tudo aquilo Que você gostaria De fazer Mas é fundamental Meu irmão Colocar ali Nos pés Da espiritualidade Nos pés Do sagrado O seu pedido Pedindo a eles Que lhe mostrem As ações Do planejamento Na qual você deve Estar Adotando Para você Você tem uma sintonia Muito forte Com as pedras Então Memória Há determinadas pedras Que elas Têm essa força De transmutar De mudar E o quartzo branco É a sua pedra O seu cristal De quartzo branco Que você consegue Ver o outro lado Você consegue olhar E ver Novas possibilidades Então Compre Um quartzo branco Viu Coloque Embaixo ali Uma foto Sua E coloque O seu projeto Para 2022 Quartzo branco Um grande Viu Aí todos os dias Você vai ali Que esse quartzo Possa trazer Uma visão espiritual Para que você Possa estar Aplicando No seu dia a dia Porque a espiritualidade Não quer que seus projetos Morram Que a espiritualidade Não quer ver Seus sonhos Serem frustrados Em 2022 Mas eles Querem lhe mostrar E aí Essa foto Com esse Seu pedido Eles vão Passar ali Mostrar As ações Que você deve Estar implementando Para que seus projetos Não venham Cair por terra Porque a espiritualidade Sabe da sua intimidade Sabe das dificuldades Mas eles Têm O GPS espiritual Eles têm O caminho Na qual você Precisa de caminhar Para se atingir O seu objetivo Porque muitas Muitas das vezes Quando nós Tomamos ações E atitudes Erradas Nós pagamos Um preço Nós temos Perdas Na nossa vida E nessa noite O tarot Está trazendo Uma orientação Para que você Possa aplicar Porque eles Querem que você Alcance Tudo aquilo Que você precisa E merece A espiritualidade Conhece A intimidade Sabe De tudo aquilo Que você Precisa E hoje Está colocando As ações Os procedimentos Para você Implementar E transpor Virar o jogo Em 2022 Na sua vida Porque Quando você Aplica Novas Possibilidades As ações Olha aí A carta da viagem Eles te mostrarão Novos horizontes Novos caminhos E novas possibilidades Fique firme e forte Adote Esse procedimento Porque eles Estarão Juntinho Com você Para lhe ajudar Em tudo aquilo Que você precisa E merece Viu nosso irmão Jorge Augusto Da Silva Matias Estamos juntos Esse é o nosso Tarot cigano Voz Divina Tarot Maravilha Tarot Obrigado.